Atenção galera, começando mais uma mega produção, sejam todos bem-vindos, F-250 Nenezona, a número 1 do som automotivo de Tocantins. A partir de agora uma produção DJ Gilberto é o bicho galera. E por aqui a conversa é diferente, quem sabe, sabe, quem não sabe, presta bem atenção pra aprender, aprenda aí Neném. Um abraço pra toda a galera do Tocantins aí, sempre recebendo o DJ Gilberto de portas abertas, valeu galera. A partir de agora, a nova estrutura. São 36 alto-falantes batendo forte em seu cabeção. Atenção concorrência, fica quietinho e respeita, viu? Eu disse pra ficar quietinho F-250 Nenezona Atenção concorrência, fica quietinho e respeita, viu? E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL